Carro B10 de volta, Pomerode, porque eu tô no Brick Motos e Veículos, quer comprar uma máquina, vem pro Brick Motos e Veículos, quer um carro de qualidade e procedência garantida, então vem pro Brick Motos e Veículos, vale a pena, pra quem chega de Jaraguá do Sul, é a primeira loja direita, bem na entrada da cidade, não tem como errar, Brick Motos e Veículos, tem as melhores ofertas pra você, olha só a primeira, eu tenho pra você, esta Yamaha XJ6N com 12 mil quilômetros rodados, o ano dela 2015, esta vai com rodas de mais partida elétrica, por 28 mil e 900, apenas 28 mil e 900, agora olha só essa CB1000R com 6 mil quilômetros rodados, o ano dela 2015, esta vai com ABS, mais rodas de liga, mais partida elétrica, por 40 mil e 900, apenas 40 mil e 900, agora olha só que coisa linda, esta BMWS 1000RR com 12 mil quilômetros rodados, o ano é 2010, esta tem partida elétrica, mais rodas de liga leve, por 48 mil e 900, 48 mil e 900, apenas 48 mil e 900, agora olha só que coisa linda esta Yamaha, é uma Teneré 250 cilindradas, o ano é 2017, com apenas 8 mil quilômetros rodados, esta vai com partida elétrica, mais frego a disco, por 16 mil e 200, apenas 16 mil e 200, agora olha só esta Thrive Tiger, 800XCX 2015, com 12 mil quilômetros rodados, esta tem ABS, mais controle de tração, por 39 mil e 900, apenas 39 mil e 900, 9 mil e 900, mas no Brick Motos e Veículos, loja de Pomerode, além das mais incríveis motocicletas, você encontra também, automóveis de procedência garantida, são os melhores, olha só a primeira super oferta, Ford Focus, este é um sedã 2.0, o ano é 2016, com apenas 27 mil quilômetros rodados, este é completo, é o Power Shift, câmbio automático, por 68 mil e 900, apenas 68 mil e 900, agora olha só esta Hyundai Tucson, é uma 2.0, é uma GLS 2013, com 70 mil quilômetros rodados, tem ABS, mais kit multimídia, por 46 mil e 800, apenas 46 mil e 800, no Brick Motos e Veículos, loja de Pomerode, além das mais incríveis motocicletas, dos melhores automóveis, você encontra também, uma completa boutique, para um amigo motociclista, e nesta boutique, em promoção nesta semana, tem pneu Pirelli Diablo dianteiro, por 399 regais, 399 regais, e o pneu Pirelli Diablo traseiro, por 499 regais, só 499 regais, quer mais? Então, vem para o Brick Motos e Veículos, pois na boutique, tem promoção da jaqueta Refel Urban R2, tanto masculino ou feminino, por 499 regais, só 499 regais, então você quer trocar de moto, ou quem sabe, quer comprar um carro de qualidade, vem para cá, vem para o Brick Motos e Veículos, em Pomerode, Brick Motos e Veículos, tem as melhores ofertas, esperando por você! Legenda Adriana Zanotto